Ah, eu posso tomar minha amida alcoólica? O que eu quero que você entenda? Álcool, né? Mesmo que não tenha carboidrato ali, álcool é uma toxina para o corpo. Então, entrou álcool, o etanol, o corpo vai precisar detoxificar o fígado, especificamente, detoxica o etanol, e lá na célula, o álcool, ele vai tomar a frente diante das outras vias de energia. Então, no momento em que está entrando álcool, por ser calórico, eu não estou queimando gordura, né? Não estou usando substrato também da glicose, o meu corpo vai dar preferência para utilizar o álcool. E álcool, ele é concentrado em caloria. Um grama de álcool tem sete calorias. Para você entender assim, um grama de gordura tem nove calorias, mas a gordura, ela traz benefícios, né? Tem funções vitais para o nosso corpo, para o nosso organismo, quando é a gordura natural. Um grama de carboidrato tem quatro calorias, um grama de proteína tem quatro calorias. Então, ele é calórico. E geralmente a gente toma, né? Pessoas que estão adaptadas a tomar, elas tomam demais. Eu, com pouca quantidade, eu já fico sonhando de orelha a orelha. Então, assim, se for entrar o álcool, o ideal é que só entre álcool, tá? Sem carboidrato. E aí, o mínimo possível. Então, vou te questionar, qual que é a bebida que você bebe menos? De repente, uísque, vodka, gin, né? Uma pinga, uma caipirinha. Bebe o mínimo possível, em situação especial, sabendo exatamente o que o álcool é. O problema da cerveja é que ela tem pouco álcool, né? Por porção e muito carboidrato. E geralmente, assim, você toma uma no início até dá uma alegria, né? Mas depois de um tempo, a pessoa vai tomando cada vez mais, cada vez mais. Então, pensa só. Já tem uma energia que vai ter preferência para assumir ali a produção energética da célula. Então, o carboidrato que entrar juntamente, excedente, muitas vezes vai ser transformado em gordura, né? Vai ser armazenado pelo corpo. Então, tem que tomar cuidado com essas bebidas que têm carboidrato junto com o álcool. Não só a cerveja, mas drinks com leite condensado e bebidas adoçadas. Então, assim, sabendo que já está entrando o álcool, o ideal é segurar o carboidrato e segurar também na quantidade do álcool.